Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos agora a falar de Goxa. E porquê? Porque Ana Garcia Martins hoje esteve no Vocena TV juntamente com Goxa e Cláudio Ramos, que esteve ao lado do apresentador. Foi dar uns presentes envenenados aos concorrentes do Big Brother. Pedro, o concorrente que está dentro da casa, recebeu umas pilhas para que nunca lhe falte energia. Foi nesta altura que o Goxa atirou Pedro, que até teria graça, que ganhasse isto, começou por dizer. A Pipoca atirou de seguida, só para chatear os outros todos, toda a gente da casa. Pronto, toda a gente gostava que ganhasse o Pedro só para chatear todos os que estão dentro daquela casa e os que já estão cá fora. E o Manuel atira ainda, por acaso, gostava que ganhasse o Pedro só por isso. Vou-vos deixar o link do vídeo aqui na caixa de inscrição. Não posso publicar o vídeo. Assim que só vos posso deixar o link aqui na caixa de inscrição. Veja um momento onde os três estão na coboiada a falar desse assunto. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. E aí E aí